Nasce o sol Mais um dia que eu fiz pra você Vai viver Eu sempre estarei com você Com você Com você Com você Vai nascer Com carinho as nuvens desinhei Vai viver Tantas cores pintei pra você Pra você Pra você Pra você Te presentei Só respira Sem medo Ter Viva A vida feliz É quem Se arrisca Eu amo você Eu amo você Ame a vida 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 Amém.